Tá louco? Oxê, tá começando mais um caldinho, só responde a hashtag. Oxê, é tanta hashtag que eu já não sei em qual que a gente tá, qual é que a gente tá. 16. Hashtag 16. É. Sucesso. E o seguinte, ó, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui pro seguinte, Oxê. Nós já estamos quase nos 500 mil inscritos, Deus que te livre. Porque se chegar nos 500 mil inscritos até a virada deste ano 2017 pra 2018, teremos um vídeo especial de 500 mil. Então se tu gosta deste canal, compartilha com os amigos. Se tu não gosta, manda pras pessoas que tu não gostas e diz que é legal. Primeira pergunta. Xê, qual a melhor forma de dar um aplauso na orelha do piada e bosta que escuta funk sem parar? Deus que livre. Manda um abraço pra Caxias do Sul, Ferra Gaúcha. Tá louco? Sensacional. Essa aí eu faço questão de ensinar. Xê, é muito simples. O aplauso no piada e bosta que só escuta funk tem que ser na batida do funk. Aqui, ó. Mas o primeiro, tu embala a mão lá de trás. Tu puxa como se tu conseguisse ver na frente do espelho a tua mão aqui, ó, partindo daqui. Aí tu lasca. Mas tu lasca com uma vontade que vai ser o primeiro pra abrir os trabalhos. Pá! Xê, que tu chá! Pode ter certeza que quando ele for escutar o funk, ele vai lembrar dessa situação. Eu acredito que não vai mais querer escutar. Onde é que tá o nome do desgraçado? Essa frase aqui é o nome dele. Respondendo a pergunta do... Sempre que você ler os comentários, eu estarei lá. Esse libera o brioco. Quais as diferenças entre o bagual rico e o bagual pobre? Tá louco? Botou um U ali. Tá louco? Então eu vou te dar sete diferenças entre o bagual rico e o bagual pobre. Primeira diferença. Bagual rico vestido de branco é médico. Bagual pobre vestido de branco é pai de santo. Segunda diferença. Rico com maleta é executivo. Pobre com maleta, office boy. Terceira diferença. Rico lendo jornal, intelectual. Pobre lendo jornal, procurando emprego. Quarta diferença. Bagual rico vai pra Capão da Canoa, Atlântida. Torres, Xangrelá. Pobre vai pra Magistério, Pinhal, Quintão, Cidreira. Reúne a família. Mais de 50. Mais de 50 familias. Tudo num chevetro. Aqueles que eles botam aquelas lonas cor de laranja em cima. Com o rec. O chevetro vai andando e a lona vai empinando o chevetro. Bate o vento embaixo da lona e começa a fazer o vácuo. E o chevetro vai... Sai três dias antes pra chegar em Cidreira. Rezando pra chegar. Quando eu passo o pedágio, eles já... Quando eu paro do pedágio... Juntas as moedas! Porque aqui ninguém tem trouxe! Aí sempre tem a tia gorda que tira uma niqueleira de cor no meio das telas. Quando eu puxo, eu chego a pingar. Pensa como um rato morro. Aí abre o zíper que eu tenho umas moedas. É a mão do compadre de moedas. E dá 25 centavos. Aí quando eu chego na praia, nem descarrega. Vão tudo pra beira do mar. Três horas da manhã chegar. Olhar pra beira do mar. Olhar o mar. Pegar a energia. Olhar as pernas. Sempre tem aquela tia gorda. A mesma que tira o rato morto no meio das telas. Porque toda a água vem e molha as pelas da corrente. Quinta diferença. Rico subindo morro é rapel. Pobre subindo morro voltando pra casa. Sexta diferença. Bagual rico se chama Enzo Rodrigo. Luiz Henrique. Frederico Alberto. João Mateus. Já no pobre é o hélito. Comu. Oxê. Comu. Por quê? Por quê comu? Jennifer. Com D. D. I. Nifer. Ai meu Deus. Chayane. Não importa se é com X ou com CH. É Chayane. Contenta aqui do grego. Interessa. É Chayane. Se procurar Chayane. Está no Google. Google. Essas bostas. Vai aparecer erro. Ou você quis dizer. I'm thinking for sure. 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 Gustavo. I'm thinking for sure. Oxê. O que acha desse vídeo? Tente não rir. Vamos lá. O cara dá o tapa com a mão que está na Vale. Corta o pescoço. Querido. Ah. Gostei o Ananias. Coisa me matou. Gostei. Gostei. Alexander. Saúde. Toda vez que eu chego em casa. A barata da menina está na minha cama. Diz aí Caldeixo. O que tu vai fazer? Vou matar essa porra desse demônio dessa barata. Eu tenho horror a barata. Que boza de barata. Xê. Não tem quem goste de barata. Mas tu mata. Tu mata a barata. Sai o leite condensado. Sai o leite condensado. Vai no ver a manhã. O leite condensado. Como é que pode? A barata tem recheio. A barata é o único bicho que tem recheio. É um recheio nojento. Guilherme Molenda. Molenda. Pô, esse cara é mó lenda. Desculpa. Guilherme. O que você faria com o cara que vem na sua festa sem ser convidado? Não traz nada. Ainda traz uma sacola e leva comida embora. Rapaz. Do céu. Neste caso, liga pra polícia. Que provavelmente é um ladrão. Que compadre pra ter essa cara de pau rapaz. O aplauso tem que ser com remo de barco pra atingir. Valendo. Pelo amor de Deus. Lá em Stolf. Stolf é quem tem estolfaria. Cuida de estolfada. E a Stolf. Essa foi ruim. Essa foi muito ruim. Essa eu não tive graça nenhuma. Essa eu falei e já pensei. Por quê? Por quê que tu falou? E eu respondi. Não sei. Porque eu sou imbecil. Estorpe. Pior que isso, eu só acho a ele. Por que a florzinha não pode ir no médico? Porque só tinha médico de plantão. Dessa vocês ruírem. H3... O que a mamãe açaí falou para seus filhos? Último açaí, fecha a porta. Por que a gente faz esse tipo de vida? Porque tem louco que nem a gente. O HG3 é essa bosta? Muito bom. Gostei também. Hoje me pegaram. Vamos lá. Angélica. Olha, isso é legal. Isso é o nome. É o sonho. Rápido. Não tem? H3... Uma frase. É o nome. Angélica. Dê o ponto. Acabou? É o nome dela. O que te deixa triste? Preparar o mate bem, bagual. O que te deixa triste? Chega de frescura. Álvaro Pereira! Eu conheço um Álvaro Pereira. Ou seria Álvaro Ferreira? Álvaro Oliveira? Eu acho que é Álvaro Pereira. Enfim. Por que que fizeram a cena de novo se eu não falei o nome? Tava engraçado. Parou. Quando teu amigo engravida uma mina. E tu tinha avisado. Vamos ver. Por que tu não quis botar o capacete, Éric? Ei, Éric. Por que tu não quis botar o capacete, Éric? O que que o pai te falou? Agora sou. Jogou descalço. Não botou o capacete. Vai nascer um capacete. E liga. Neste carnaval. Cheio bebê. A palpa antes que pode ser traveco. Do que será o teu amigo se t Cake? Boa. Coleco. Meus. Vibe. Boa. 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 Legenda Adriana Zanotto